Fala aí pessoal, beleza? Hoje é mais um vídeo, essa vez aqui estamos no Bloodstrike, mais um vídeo de Bloodstrike Essa vez aqui estamos com aquela série, um Sniper em treinamento Só que a gente não está muito bem de Sniper, a gente está com uma besta, uma besta fera E vamos que vamos aqui de besta, eu não jogo muito de besta Eu acho que eu não sei muito matar de besta porque ela tem meio que uma variação no tiro Mas vamos que vamos de besta, vamos tentar matar, estamos com a besta ouro aqui Já tem um brotherzinho aqui, também está de... Ah mano, como assim? Um cara pegou minha besta no chão, isso aí já é um poder, clã Olha o cara, o cara é bom mesmo, o cara bugou aqui, vamos matar ele E vamos que vamos, clã de bestinha aqui, modo Sniper, um Sniper em treinamento aqui no Bloodstrike E vamos que vamos, se você não conhece o game, está na descrição do vídeo aí Você não precisa baixar o jogo, é só você clicar e jogar Ah, o cara tecou um tiro, vocês viram que apareceu o bagulhinho vermelho O cara tecou um tiro, só para entrar de bolete, clã Então, o que eu estava falando, é só você, você não precisa baixar o jogo É só você clicar na descrição do vídeo aí Que você vai jogar o game, cara E vamos que vamos aqui, cadê os caras que estavam aqui? Tem um cara que nasceu Nossa, mano, o cara está parado da linha O cara deve estar, a mãe dele deve estar Deve chegar lá no PC dele, deve ter dado uns cascudos na cabeça dele Já estamos pegando todo mundo aqui, clã Ah, meu Deus, vamos lá Estamos no 7 barra 4, clã E vamos que vamos aí Um Sniperzinho em treinamento Eu acho que eu já estou melhorando bastante aqui no Bloodstrike, cara Porque antes eu não matava ninguém de Sniper Cara, eu não conseguia matar de Sniper, mano Quem viu meus vídeos de Bloodstrike primeiros lá Viu que eu não conseguia matar de qualquer Sniper Eu não matava, cara Agora eu estou conseguindo matar mais Eu acho que eu estou pegando mais a manha do game Você tem que atirar bem parado E a bala varia pra caramba Olha o cara pegando a minha besta, mano Aí não dá, né Aí é ban, né Olha o tiro onde pega, mano O tiro pega na... Ah, o cara pegou a minha besta Agora aqui vamos humilhar o cara Você vem aqui, ó Você faz assim, ó Pra humilhar o cara, moleque Isso que é humilhação aqui no Bloodstrike, mano Se você pinchar o nome onde o cara morreu, mano Vamos lá, time Vamos por aqui, ó Acalmou O foda dessa besta é que ela não tem dois scoops Cara, esse cara gostou da minha besta, mano O cara está pegando a minha besta direto aí O cara está pegando a minha besta Ah, está mentindo, cara Ah, não, mano Como assim, velho O cara é de costa, mano Eu erro dois tiros muito fácil, mano E aí, mano Beleza, mano Beleza, truto O cara passou de mim de novo O 5k rap aí que está Está passando de mim direto, cara Ah, mano Nas costas, bag Vamos lá, time Vamos lá, time Estou meio perdido aqui no mapa Vamos voltar ao game Vamos lá, focado Galera, estou aqui numa partida Que é oito... Meu Deus do céu, cara Que susto que eu tomei, mano Que eu não vi esse cara aí, mano Falta quatro minutos para acabar É... Número de kill Acho que não tem kill É só oito minutos mesmo Meu Deus Peguei o cara Vamos lá, vamos lá Vamos que vamos entrar A besta, ela tem uma... Ela tem uma... A bala, se você não atirar direitinho, cara A bala faz uma curva muito cabulosa, mano A bala não, cara A flecha, né, velho A flecha faz uma curva muito cabulosa Pegamos esse cara aqui agora na massagem O cara vai querer subir aqui, ó Vai pra onde, ninguinha? Você vai pra onde, mano? Vamos ver se a gente ficou em primeiro já Pegamos Nossa senhora Na cabeça do cara Meu Deus, cara Meu Deus, cara Meu... Mano, desisto, velho Desisto de matar Você pode matar, cara Uau, o cara matou ele O cara não morre, mano O cara não pega tiro, clã Vamos lá, o cara passou de mini novo Estamos 17 e 10, clã Vamos que vamos O cara meteu um cacetete Na minha cabeça ali, mano Meu Deus, cara Como que eu erro, mano Será que você arre com flecha vara, mano? Eu acho que não vara, não, cara É umas flechas Explosivas Cabulosas aqui Sai, ninguinha Sai, ninguinha Eu sou sem mira Eu sou sem mira Eu sou sem mira Meu Deus E eu morri pro cara lá atrás, mano Não foi nem pra ele, velho Vamos, time Vamos, time Os caras tão rindo ali E foi aquilo, hein, clã Pulando, pulando e atirando, cara Pula e atira Pula e atira E os caras tão catando as bestas no chão, cara Acho que os caras curtem jogar de besta, cara Eu não acho a besta uma boa, uma boa snipe, mano Uma boa A pra jogar de snipe, tá ligado? Mas parece que os caras curtem aqui, mano Oh Queirou Eu acho que a bala dela, tipo, vai Varia muito, mano, a bala dela, velho E ela não vara a parede também, ó Poxa vida, mano Ah, velho Vamos lá, vamos lá O cara tá com 24 kills já, mano O cara é bolado aí, o 5k rap E vamos que vamos, clã, faltam 12 minutos pra acabar Vamos lá, tamo quanto, cara? Tamo 19 barra 13 Eu acho que tá bom pra quem tá jogando de besta aí Tamo de besta de ouro Tamo de, também, de doar ouro aqui, ó Doar ouro aí na boca do cara A gente tá ostentação Hoje a gente tá ostentação, clã Tamo ostentação do verão O cara falou Sai daí, lixo Acho que é porque eu matei ele na faca, hein, mano Pô, o cara ficou bolado Não sabia que os caras ficavam bolados aqui no blue strike também Vamos lá Ó, tem mais um cara aqui, ó Pegamos mais um aqui Onde é que tem mais aqui? Vamos lá, vem por aqui, ó Patio, passou aqui Eu vi que o cara nasceu ali Tem um cara ali, ó Erou Cara, parece que de longe Não é muito boa, não, mano Não é muito recomendado pra noite, não Já demos aqui um mega kill aqui, bolado Onde é que tem mais caras aqui? Não sei onde tem cara Deve ter cara aqui, ó Vai vir aqui da varanda Tem um cara no bunk lá Ah, errei, mano Vamos, vamos, time Vamos, time Toma um 24 O cara tá com 32 de kill já, mano O cara tá bolado, hein Esse cara aí tá ousado mesmo, hein, clã Cadê, 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 cadê? E aí, mano? Beleza, você tá fazendo o que aí, brother? Brother, sai daí, mano Bora pra guerra, clã Faleceu Tiro de base no meio da boca Tomei de novo Cara, esse 5k rap aí O moleque é bonzão, mano Ele é bom mesmo, ó Ele é bonzão mesmo, hein Ah, você tá trolando assim Ah, mano Você tá trolando, cara Tá trolando aí Meteu um taco na minha cabeça Esse cara tá viajando aqui no mapa Olhando pra cima Ele deve ter chegado Deve ter dado na cabeça dele Puxa vida, cara Como que não pega o tiro, mano? Cadê, 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 cadê? Tem um cara aqui, ó Peraí, mano Peguei Peguei o 5k e faleci Vamos lá, clã 28 barra 17 Cara, acho que o meu flag tá bastante bom Faltou 3 segundos pra acabar E vai acabar O último kill é meu Ah Ah, mano Atirei no cara ainda Vamos na faca Quando acaba, você tem que ir na faca Quando acaba, você vai na faca Aqui, ó Quando acaba, você vai na faca Aí, não Peguei Nossa, matei um ainda Galera, então é isso, cara O vídeo é o Mundo Strike Snipe e treinamento Espero que você tenha curtido Cara, se você gostou, já sabe Deixa aquele seu like Que fortalece pra caramba Aqui seu like Ajuda bastante o canal Não esquece de clicar no link Que tá na descrição do vídeo Que você também ajuda Bastante o canal Você criando a sua conta Aí, se você não tem sua conta Pra você jogar comigo E você entrar no meu clan Pra eu jogar junto É nóis, clã Valeu, falou um abraço Tamo junto Fui